A gente tem trabalhado no plano de Internet das Coisas desde 2013 e 2014. Não sei se vocês lembram, em 2013 foi publicada uma lei, uma medida provisória, que reduziu as taxas de Fistel para equipamentos e conexões máquina a máquina. Naquela época, já se vislumbrou na regulamentação, nos decretos, depois na portaria, a criação de um fórum, uma instância que juntasse o governo, a iniciativa privada e a academia, para que fosse debatido o futuro da Internet das Coisas. Muita gente, naquela época, achava que era futurologia, mas a gente já pensava que, dado a velocidade de tratamento das questões dentro do governo, se não começássemos a tratar naquela hora, se chegasse agora, como fosse começar a querer pensar nisso, a gente já teria perdido o bonde. Então, a gente criou a Câmara de Internet das Coisas, é uma câmara que tem mais de 50 instituições, entre associações empresariais, centros de pesquisa de relevância, diversos órgãos de governo que tinham iniciativas no segmento de Internet das Coisas, ou algo similar a isso, como a manufatura avançada, que tem uma certa interseção com a Internet das Coisas, para que a gente pudesse ouvir todos os stakeholders, muitas vezes com opiniões completamente divergentes, para tentar chegar a um consenso, do ponto de vista do que seria necessário preparar o país para que a Internet das Coisas alcançasse. Nesse sentido, a gente pegou e trabalhou, criou grupos de trabalho, foram colocados em consulta pública diversas questões, e quando, após essas consultas públicas, tivemos um grande volume de informações para tratar, naquele momento a gente se viu numa encruzilhada. Para tratar devidamente aquela informação, ou a gente parava todas as outras nossas atividades para tratar, ou a gente arrumava uma forma de fazer diferente. E a forma de frente que a gente achou foi fazer uma parceria com o BNDES, o BNDES, inclusive o Carlos Azem, que está aqui, que é o responsável dentro do BNDES pelo tema, lá na gerente de setorial de TIC, é isso? Contratamos um estudo, que foi uma consultoria que venceu, foi a McKinsey, em Pereira Neto, do Ramon, que está ali atrás, e o CPQD, que pegou e apresentou para nós uma série de atividades, workshops, levantaram benchmark internacional, roadmap tecnológico, a oferta potencial do Brasil, a demanda potencial no Brasil, avaliou diversos ambientes, de modo que a gente conseguisse traçar uma aspiração e um plano de ação para o país. E aí, pensando nesse plano nacional de Internet das Coisas, que a nossa expectativa é que a gente tenha um decreto lançando esse plano oficialmente ainda esse ano, ele vai abordar desde questões de formação de pessoas, e a informação não só capacitação profissional, mas também pegando a parte de educação digital, das pessoas terem confiança em usar as TICs, pegando a meninada do ensino fundamental, ensinando eles a programarem, ainda que eles vão para um setor que não seja tecnológico, mas as ferramentas que eles vão usar quando ele for um médico, quando ele for um engenheiro agrônomo, ele vai precisar entender do conhecimento de tecnologia para poder interpretar os resultados da máquina. A parte de infraestrutura e conectividade já foi bastante falada, o André Borges esteve aqui hoje de manhã falando sobre o plano de conectividade, que é um desafio muito grande, não só nas regiões onde não tem conectividade, mas mesmo nas regiões, por exemplo, São Paulo, Brasília, Rio, onde você já tem o 4G, você tem uma demanda ainda maior para que essa qualidade dessa conectividade seja melhorada, e que essa banda também seja aumentada. Quando você vê o advento do 5G, possibilidades no extremo de um carro autônomo, onde você precisa de um nível de qualidade de serviço altíssimo, senão a pessoa pode acertar um poste, matar uma pessoa. Obviamente, é preciso pegar toda a capacidade de desenvolvimento tecnológico existente no país, alinhada com o que está acontecendo no mundo, não vamos fazer uma jabuticaba, mas participar dos fóruns internacionais, de modo que nós possamos contribuir. E aí nós temos, sim, no Brasil, capacidade em determinados segmentos, por exemplo, na agricultura, no setor de saúde, com potencial para exportação e exportar tecnologia brasileira, o ambiente de negócios, e aí entra o que vocês estavam, inclusive, o que estavam falando agora em relação ao conteúdo, regulamentar ou desregulamentar para facilitar e abrir barreiras, ou criar um feriado, como mencionou o André mais cedo. É preciso criar uma forma de que esse ramp-up de negócios possa acontecer de uma forma natural, para evitar que as barreiras aconteçam. Porque toda vez que o governo tenta criar uma regra, e aí é culpa, eu vejo, já aconteceu comigo, e aí com o tempo a gente acaba aprendendo, nós estamos mirando numa coisa, geralmente o tiro que o governo dá é um tiro de escopeta, não é um tiro de sniper. A gente não acerta um alvo só, geralmente a gente acerta vários alvos e acaba atrapalhando muito mais do que ajudando o setor. Por exemplo, o RPNBL, não sei se todos conhecem, foi um regime de tributação especial do Programa Nacional de Banda Larga. A gente queria desonerar a construção de rede, mas ele se tornou tão complexo, para o quê? Para aumentar investimento. Só que ele se tornou tão complexo, que em vez de aumentar o investimento no ano que ele foi lançado, ele freou os investimentos, porque a regulamentação atrasou, porque as empresas demoraram para entender o que era aquilo, o board falava, eu vou ter desoneração, eu quero gastar menos, os técnicos não entendiam o que estava acontecendo, houve um choque ali de entendimento de como aquilo seria aplicado, e o investimento naquele ano, em vez de ser maior, fez foi reduzir. Então, você tem uma série de questões que é preciso, quando você implementa uma política pública, perceber. Então, a governança, a aspiração elevada é um perigo, porque a demanda por implementar a política pública em uma velocidade muito rápida é enorme, mas a gente tem que tomar todo esse cuidado para ter, adotando as melhores práticas internacionais, e com foco nesses ambientes, para a gente definir prioridades. Considerando isso, nós fizemos um estudo, ele gerou mais de 2.200 contribuições, foram mais de 80 horas de workshops realizados, em vários momentos, sobre vários temas específicos, desde tecnologia à parte de regulação, mais de 100 entrevistas com especialistas em notório saber, mais de 380 especialistas estiveram envolvidos no processo, da consultoria, dos órgãos de governo, da Câmara de Internet das Coisas, passamos também por comitês executivos de governo, e um comitê de conselho consultivo com notório saber do nosso setor, desde ex-CEOs de borde, de grandes empresas de telecomunicação, desde CEOs globais, de grandes empresas multinacionais, que são baseados lá na Califórnia, mas entravam em videoconferências com nós, às 4 horas da manhã, lá, para poder contribuir dentro do plano. E com toda essa atividade, nós chegamos nessa aspiração, que é acelerar a implantação da Internet das Coisas como instrumento de desenvolvimento sustentável para a sociedade brasileira, buscando a competitividade da economia, adensamento das cadeias produtivas, melhorando a qualidade de vida do cidadão. Baseado nessas prioridades, como a nossa fala é menor, eu não botei todo o detalhamento, mas foi feito aquele diagrama de diamante com várias vertentes, de modo que a gente pudesse analisar e comparar todos os ambientes do ponto de vista de capacidade de desenvolvimento no país, a oferta que existe no país e a demanda potencial. Baseado nisso, nós identificamos esses quatro ambientes como priorização dentro do Plano Nacional de Internet das Coisas. Por que esses quatro? Se você olhar saúde e cidades, eles afetam diretamente a qualidade de vida do cidadão. E tem um potencial enorme de atuação direta do poder público para implementar a solução e para puxar a Internet das Coisas a acontecer. Você tem o SUS, você tem as prefeituras, você tem toda a questão de mobilidade urbana, segurança pública e por aí vai. Já do lado de cá, você tem a economia, o que mexe, tirando a parte de serviços, é o que mexe a nossa economia, que é a parte industrial, e a indústria não é só fábrica, é a indústria de base também, e a parte do agronegócio, que você tem pouco, ainda que tenha tecnologia, ele é pouco intensivo, perto do potencial que ele poderia ter. E apesar do Brasil ser um dos líderes no mundo, os outros países que têm também uma produção rural de alto nível, eles estão colocando muito mais tecnologia do que a gente. Se nós não nos prepararmos, nós vamos perder essa posição, a produção da nossa soja, da nossa carne, do nosso leite, vai ficar bem menos competitiva. Então, é preciso colocar aí, e aí a gente tem uma margem, um potencial muito grande de ganhar espaço. Por exemplo, grãos. 30% da produção de grãos do país é perdida no transporte. 30% de um trilhão de reais, acho que esse é o número, um trilhão de reais por ano é perdido no transporte. Se a gente reduzir isso em 10%, já é um caminhão de dinheiro. É muito mais do que o orçamento que o Ministério da Saúde tem por ano. Quantas escolas, quantos postos de saúde a gente não poderia implementar se a gente criasse algo nesse sentido. Baseado nesses ambientes, nós traçamos, então, 70 iniciativas, e esse não é um número fechado, é um plano vivo, focados em inovação, formação de recursos humanos, a parte regulatória, e aí a regulatória é um português, eu sei que todo mundo aqui está acostumado a usar isso, mas o regulatório é um termo muito forte. E quando a gente pensa em regulação, aquela moça que estava sentada na terceira, quarta poltrona ali, eu esqueci o nome dela, exato, ela falou uma frase que é certeira, e para a EUT vale a mesma coisa. Quando a gente quer regular alguma coisa, sempre depois que a gente regular, vai vir um gênio querendo botar uma tributação, aí vai vir alguém com mais poder, e vai tomar o poder daquela regulação para si, e vai querer regular em um outro sentido. Então, a gente tem que pensar bastante em como regular. Então, por que em vez de falar regulação, garantir o ambiente de negócios, por meio de alterações legais, desregulamentando ou criando alguma coisa diferente? E a conectividade, que isso não precisa explicar, todo mundo sabe os desafios que a gente tem no nosso país. Especificamente em relação ao regulatório, a segurança e a privacidade de dados, regulamentação de telecom, faz sentido para a internet das coisas ou não? Isso é algo que a gente, dentro do estudo, a gente chegou nessa encruzilhada. Hoje, o Felipe vai poder dizer isso mais depois, se você for pegar a internet das coisas e colocar dentro das regras dos órgãos de telecomunicação, dentro da Anatel, por exemplo, você tem que mexer em umas 40 normas, pelo menos. E, mesmo assim, vai incidir ICMS, tem uma série de questões que vão impactar, que, dependendo do tipo de aplicação, botar a IoT em uma caixa de remédio. Inviabiliza. Você vai cobrar ICMS em cima daquilo, o valor do sensor é cents. O ICMS vai ser, o mais Fistel vai dar junto uns três reais. Não faz sentido. Durante a Futuricom, um dos presidentes das empresas colocou, por que a gente não cria algo novo? Onde não incida ICMS? Não vai ser um valor adicionado, não vai ser uma outra coisa. Isso é algo a se pensar. Vai ser de ISS. Intencionalmente, você regula aquilo, apontando para não incidir ICMS. É algo que nós temos pensado, dentro do grupo, do estudo e da elaboração do plano, para ver a melhor forma de abordar, ter prós e contras em relação a isso. A gente perde o controle, mas a gente permite a inovação. Será que a gente faz isso, talvez, temporariamente? São coisas que são levantadas para a gente pensar qual a forma de a gente encarar a internet das coisas. Óbvio que o tempo de criar algo desse tipo, ele não é virando a chave. E aí a Anatel tem que se preparar, porque as tecnologias já estão sendo implementadas, já estão entrando, as operadoras querem prestar serviço. O Alex estava aqui, da WND, está aqui. Já implementou sua rede no Mato Grosso e tem que dar um tratamento regulatório para isso. A Anatel vai querer te fiscalizar em algum momento. Tem que ter regras para isso. A proteção de dados pessoais nem se fala. A gente tem que pensar, em a privacidade e segurança de dados, que hoje existe, vocês viram recentemente na Europa, um regramento super rígido, que em alguns casos pode inviabilizar completamente o modelo de negócios, e se aquilo se replicar pelo mundo, vai virar uma coisa meio freak, se todo mundo replicar aquilo. Mas até qual o limite? Onde está o limiar entre a inovação e o direito no limite do esquecimento? Eu quero que as pessoas, que as empresas que produziram os equipamentos, que estão na minha casa, que estão na minha garagem, tenham acesso à informação, ainda que de forma anonimizada, e utilizem isso de forma comercial? Eu desejo isso? Até que ponto eu tenho o direito de inviabilizar isso? Isso é uma discussão muito profunda, e aí existem poderes econômicos muito fortes por trás. O governo tem que se meter nisso? E o que é dado pessoal? O dado pessoal é o dado do carro, ou é o meu dado do meu e-mail? Você tem os extremos que é muito claro, mas, por exemplo, o consumo de uma geladeira, a Brastemp lá informa, a média de consumo da sua geladeira de energia está tal, ela manda essa informação para a central da Brastemp, ela faz um desenvolvimento tecnológico lá e melhora a eficiência da sua geladeira. Isso não é um dado pessoal. Agora, saber que na geladeira do Gontígio sempre tem lá uma pizza congelada, tem só congelados, não tem comida saudável, isso aqui ser usado para falar que a população que mora na região tal do plano piloto não se alimenta saudavelmente, será que aquilo não vai influenciar na tributação ou no meu seguro, no seguro de saúde? São questões que a gente precisa pensar. Não vamos bancar o bobinho, porque hoje, por exemplo, você vai fazer o seguro do seu carro, se você bota um GPS lá credenciado pela sua seguradora, você paga menos. Se você extrapolar isso e começar a entrar em nossos planos de saúde em outras questões, isso pode impactar muito mais. E a parte de infraestrutura? E aí tem questões de regulamentação específicas relacionadas à interoperabilidade. Existe uma prefeitura no interior de Minas Gerais que contratou um serviço de IoT, fez o maior sucesso, o prefeito foi reeleito. O prefeito seguinte gostou daquilo e quis ampliar aquela rede, só que ele não pensou na questão de interoperabilidade. Quando ele quis expandir, ou ele comprava uma rede completamente nova, ou ele não poderia expandir. Como nós podemos auxiliar os municípios, talvez por um manual, uma orientação, um template ao município, se você quiser fazer soluções de IoT, em saúde é assim, em mobilidade urbana é assim, em segurança é assim. Esse é o melhor maneira de fazer. Existe uma questão do Pacto Federativo, a gente não pode avançar demais em cima dos municípios, mas em termos de olhando como parceria, é possível. Obviamente que as estruturas de redes no futuro, como o 5G foi mencionado, os requisitos deles são muito fortemente voltados para conteúdo e internet das coisas. A parte de requerimentos de qualidade de serviço, de resiliência daquelas redes, são muito atreladas ao que vai ser as aplicações do futuro. E a parte de padronização. E eu não digo para a gente escolher um padrão aqui no Brasil, mas que o que for ser utilizado aqui, a Anatel é agnóstica em relação à tecnologia, e a nossa visão é a mesma, que essa tecnologia, independente de qual seja, uma ou duas, que elas conversem entre si e que seja algo em nível global. Senão a gente vai ter uma jabuticaba aqui e os nossos equipamentos serão 10 vezes mais caros. Eu lembro lá, quando a gente tinha o CDMA e o GSM, um padrão proprietário, outro padrão mais global que era o GSM, não importava, eu tinha um celular CDMA, eu fazia uma ligação, o Felipe aqui atendia o GSM dele funcionar. É isso que a gente precisa garantir. E aí, nos próximos passos, o que a gente tem feito, toda a parte da construção do Plano Nacional de IoT, ele vai ser para os próximos cinco anos, 2018 a 2022, a implementação, com ações de curto, médio e longo prazo, e níveis de implementação em nível federal, estadual e municipal. Eu poderia entrar em muito mais detalhes, mas, devido ao tempo, acho que nas perguntas a gente pode avançar mais. Acho que é isso. Obrigado.